Caminhada milionária, caminhada milionária, caminhada de milhões. Será que esse curso funciona mesmo? Será que o curso Caminhada Milionária funciona? Eu tô aqui caminhando, ó, tênis de caminhar, caminhando com meu fonezinho de ouvido, e comprei o curso pra vocês, exatamente, comprei o curso pra vocês, pra mostrar pra vocês se o curso Caminhada Milionária funciona mesmo. Então vem comigo que logo após a vinheta nós vamos pra dentro do curso, pra ver se o curso funciona mesmo ou não, certo? E é isso aí, meus amigos, pra quem não me conhece, meu nome é William, sou perito e especialista em prevenção a fraudes digitais e a fraudes documentais. Esse é o maior canal de especialista em segurança digital do Brasil, então já se inscreve no canal. Pessoal, comprei o curso Caminhada Milionária, porque o Fênix fez maior propaganda desse curso, né? Falou que só você caminhando como eu estou, você consegue ganhar dinheiro com aplicativos de caminhada. E o Fênix é um cara youtuber aí, verificado aqui no YouTube, igual eu, tem mais de 780 mil inscritos no canal dele, e ele mostrou a cara dele nesse curso. O pitch de vendas é dele, né? Eu vou colocar aqui um pedaço do pitch de vendas dele pra você ver, e ele garantiu que dá pra ganhar dinheiro caminhando. Então eu falei, eu vou comprar o curso, vou testar pra trazer pra vocês se realmente vale a pena ou não comprar o curso dele, se ele tá falando mentira, ou se ele tá falando verdade, porque vocês sabem, aqui no canal, se é um curso, eu compro, e se for falcatrua, eu trago pra vocês que é falcatrua, certo? Se não for, também trago pra vocês, né? Espero que não seja, mas comprei o curso, dá uma olhada nesse vídeo, que eu vou colocar agora em seguida, e sou eu dentro do curso. Olha só, pessoal, comprei tal curso, não tô falando besteira pra vocês, comprei o curso pra mostrar pra vocês se o curso realmente funciona ou não, tem um monte de aula, tem um monte de aula, pra você ver, 37 aulas aqui, 9 módulos, certo? Fitness, né? Se você utiliza o Google Fit, conecte o Google Fit, Samsung Health, Garmin, Fitbit. Eu vou pegar o Google Fit aqui, que já tá linkado com a minha conta Google, é mais fácil, então ele vai pedir aqui... E eu realmente não acreditava que ele ia mostrar, botar a cara dele, ele é um youtuber famoso. Mas é, pessoal, viram aí que eu comprei o curso pra poder trazer pra vocês. O curso tem bastante aula, viu, pessoal? Então, não é as mil maravilhas que você pensa, tá? Não é as mil maravilhas que você pensa, porque assim, não é fácil. Não é fácil. Aqui, pessoal, presta atenção nessa reclamação aqui, ó. Curso Caminhada Milionária, peço devolução do meu pagamento. A história é a seguinte, comprei um curso que, na verdade, não foi esta propaganda, me venderam, assim, uma ferramenta pra ativar no céu de caminhada que me proporcionava uma renda diária. Isso foi aproximadamente há uns oito dias. Essa foi a promessa. Mas quando paguei e tive acesso, descobri que comprei gato por lebre. Não comprou, não. Tinha que fazer um curso, o qual eu tive acesso a sete aulas, mas no vídeo da propaganda, o senhor Fênix TB prometeu devolução total do dinheiro caso a pessoa não se interessasse pelo respectivo curso. Pessoal, vamos lá. A devolução do dinheiro em até sete dias. E não é uma promessa. Isso é o código de defesa do consumidor, tá? Todo curso digital, todo produto digital, você tem até sete dias pra você pedir o reembolso do curso, tá? Vamos, voltando lá. Que era pra ser apenas uma ferramenta que as pessoas iriam ativar no seu celular e começar a ganhar dinheiro. Ou seja, esse cara, ele é braço curto. Certo? Ele é braço curto. Então, eu falo pra você, se você for braço curto, não compra esse curso. Que não é simplesmente você comprar o curso, ativar a ferramenta e começar a caminhar que você vai ganhar dinheiro. Não é assim, tá? Como eu vi, o tal curso não era pra mim, porque eu sou braço curto. E quem não me interessava mais aquilo, pois me... No que diz a respeito de uma ferramenta para o curso é uma coisa totalmente diferente. Então, eu tentei enviar pro senhor Fenix vários e-mails para tentar receber o estorno do meu pagamento, que eu fiz à vista via Pix, no valor de R$241. É mais barato o curso, R$147, tá, pessoal? Abaixou. Até agora, não obtive resposta do mesmo, então eu venho aqui pedir ao reclame aqui que, por gentileza, faça valer o direito do consumidor. Direito do consumidor é até sete dias, tá, pessoal? Quando se sentir lesado, eu esso a devolução do meu dinheiro integralmente no Pix, como fiz. Outra, outra, outra reclamação que eu achei, tá, pessoal? Caminhada milionária, estorno ainda não realizada. Aí, vamos lá. Comprei o curso no dia 9 do 6, e solicitei o estorno no dia 16 do 6. Pessoal, sempre quando vocês pedirem o reembolso, peça pela plataforma, pela Evermart, tá? Vou deixar um vídeo aqui no card, onde eu comprei outro curso e pedi o reembolso pela plataforma. Nunca pelo produtor do curso, tá? Nunca peça ao Fênix, se você for pedir. Peça direto na plataforma que vende o curso, na Evermart, que aí o estorno é realizado, beleza? Ó, ou seja, dentro dos sete dias e preenchi o link que me mandaram. Porém, não consta em minha fatura do cartão o estorno ainda. Vou ter que pagar a primeira parcela para depois ser estornado? Fui falar com o suporte hoje e a pessoa responsável lá simplesmente me bloqueou por estar cobrando o estorno. Péssimo atendimento por sinal e propaganda enganosa. Pessoal, assim, vamos lá. você não vai comprar o curso, baixar um aplicativo, começar a caminhar e ganhar dinheiro. Não é assim que funciona, tá? Essa é a proposta do curso, mas tem uma série de fatores que você tem que fazer, tá bom? Já tô explicando agora aqui pra vocês. O curso não é propaganda enganosa, porque o curso é muito rico de informação. Não tô aqui, ó, pois fala que você ganhará dinheiro caminhando, mas só quando você compra o curso, descobre que tem que investir em NFTs, comprando tênis virtuais, que, por exemplo, um que mencionou custa na volta de mil reais. Pô, quem tem esse valor disponível em conta? Então, me senti um tanto quanto enganado. E como eu estava dentro do prazo, o estorno tem que ser feito, então não foi. Entrei em contato com o meu cartão de crédito e pelo e-mail da compra do curso eu estou aguardando a resposta. Enfim, pra mim, essa pessoa aqui também é braço curto. E, rapaziada, é o seguinte, tô aqui na rua caminhando aqui, troquei de roupa, tomei banho, continuo caminhando e não ganhei nada. Então, ou seja, não compre o curso, então não compre não o curso, tá? Não compre esse curso, se inscreve no canal, Deus abençoe, tô andando até agora, não ganhei nada. Pulo!